Todo mundo vai sair desse evento aqui com uma consciência. Eu sei o que tem que ser feito, eu tenho essa consciência. Aí muitas vezes você vai ter o quê? Vai ter uma ação. Você começa a fazer, você inicia o processo. Só que tem um ponto que muita gente erra aqui. Nessa passagem, nessa evolução. Que depois que você tenha consciência, que você inicia as suas ações, para que você tenha sucesso, é fundamental que você tenha disciplina. Sem disciplina, sem a persistência, sem você se organizar, você não vai ter resultados.